Vem aqui, Renato Vem aqui, Renato Vem aqui, Renato Aí, pessoal Fica atento, ó Quem tiver na zona rural, os guarnições Sempre dá uma olhadinha nesse tipo de carro, ó Carrinho acima de qualquer suspeito Mas O que acontece, ó Dois bodes aqui dentro A loninha já no jeito de cobrir Tem o milho pra chamar o bode, né Chega o milho aí, Renato Milho Pra chamar o bode Aí aqui dentro, ó Mais dois Aqui Na zona rural aqui de Parnamirim Roubo de bode, beleza Pessoal Segurou A guarnição O pessoal desconfiou, né Foi ali na senhora Pediu pra ligar Graças a Deus pedimos o apoio da guarnição E deu tudo certo Guarnição de Parnamirim Guarnição Sargento de Lima Manuel Apoio do guerreiro aí Da gente também Pessoal Vamos desconfiar sempre Quando vê esse tipo de carro aqui Trafegando na zona rural Qualquer carro, né Não custa nada dar uma paradinha Onde tem esse roubo de bode Roubo de animais O cara dá uma paradinha E abordar rapidinho, ó Tiramos três de circulação Dois senhores E uma senhora Acima de qualquer suspeita Dizem que são Ciganos, né Estão dizendo aqui que são ciganos Mas Não deixa ser ladrão Pronto E aí Tata-tata-tata-tata Tata-tata-tata